Eu fui dar um rolé, eu bebi, eu cheguei com uma gorra de batom na minha cara Mais uma vez terminei com minha namorada, e dessa vez ela não tá verrada Namora não dá, namorada não, namora não dá, namorada não Meu coração quer ela, mas meu pau quer um montão Namora não dá, namorada não, namora não dá, namorada não